Evento duplo da Microsoft do Xbox Showcase ganha data, novo game de Zelda vaza antes do seu lançamento, PS5 Pro deve chegar em breve, MK12 ganha um teaser curioso, e o estúdio de Titanfall e Apex Legends está trabalhando em um novo game. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin, e tudo isso e muito mais é o que vocês conferem agora em mais um X News Update da semana. Então, bora pra action! Como já havia falado pra vocês aqui nesse quadro, o momento dos grandes anúncios dos games está chegando. Então preparem-se para o evento duplo de Xbox Games Showcase e o Starfield Direct. Estamos aqui no Xbox Wire Ninjas, o blog oficial do Xbox, e olha só isso ninjas, preparem-se para um evento duplo, como eu já falei pra vocês, vai acontecer no dia 11 de junho, e vamos aqui pra mais informações. O Xbox Games Showcase será transmitido ao vivo no dia 11 de junho, às 14 horas do horário de Brasília. Imediatamente após o Showcase vai acontecer o Starfield Direct, com detalhes do aguardado RPG de ficção científica da Bethesda Game Studios. Sabemos que o Redfall, que é um dos grandes lançamentos da Microsoft deste ano, tinha sido adiado junto com Starfield pra que saísse redondo, mas infelizmente parece que o Redfall não foi muito bem das pernas no seu lançamento, e a Arkane ainda está correndo atrás pra tentar corrigir todos os problemas que o game está apresentando ainda hoje. E esperamos que Starfield não tenha esse mesmo problema, e que nesse Direct, que vai acontecendo no dia 11, a gente tenha mais informações, principalmente gameplay, e obviamente, de repente, uma beta aberta ou fechada, pra galera poder fazer os testes necessários e não ter o mesmo problema. Mas ainda aqui nesse post, a Microsoft promete apresentar algumas surpresas e revelações de jogos dos seus estúdios internos, além de muitos dos parceiros criativos por todo o mundo. Na declaração dela, este é um dia que os jogadores estão esperando para saber o que está chegando ao Xbox, PC e Game Pass. E não para por aí, não ninjas, a Microsoft promete trazer uma outra transmissão no dia 13 de junho também. Como aconteceu no ano passado, este também será um ano que teremos uma segunda transmissão. O Xbox Showcase Extendent vai ao ar no dia 13 de junho, às 14 horas de Brasília, com entrevistas detalhadas e focadas nas notícias do nosso Xbox Game Showcase, bem como atualizações de jogos de parceiros. Pra quem se interessou, todas as transmissões vão acontecer oficialmente nos seus canais pra mais de 30 idiomas. Obviamente, se eu conseguir, vou tentar fazer uma transmissão simultânea lá na roxinha pra gente conferir junto todos esses anúncios. Então, já deixa aí nos comentários quais são as expectativas pro Starfield Direct, e, obviamente, pros anúncios que a Microsoft vai fazer nesse Xbox Game Showcase. O vídeo de lançamentos do mês de maio já saiu aqui no canal, e ele conta com mais de 40 games, além do Zeldinha, que eu tô ligado que todo mundo tá ansioso pra jogar. Então, já vou deixar no card aqui em cima e no primeiro comentário fixado pra vocês conferirem tudo depois. E sempre tem aquele game que tem que chegar de surpresa, e Planet of Lana chega este mês. Planet of Lana chegará no dia 23 de maio, e estará disponível tanto no Xbox Game Pass, quanto no Xbox Series S, X, Xbox One e PC, e caso você queira, pode jogar via Steam. O game será ambientado em um mundo estranho, onde acompanharemos a história de Lana, e o seu leal companheiro animal Mui, enquanto eles embarcam em uma missão de resgatar e salvar sua irmã. A gameplay se desenvolve como um side-scrolling cinematográfico, no qual os jogadores exploram um mundo colorido cheio de ambientes que parecem deslumbrantes, com criaturas estranhas e máquinas perigosas. Como eu havia dito, tanto Planet of Lana quanto esse vídeo aqui, com os mais de 40 games que saem no mês de maio, vocês conferem aqui no canal. Já deixei o link ali no primeiro comentário fixado pra vocês conferirem depois, mas se não quiserem perder os vídeos de lançamentos que saem todos os meses aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho e venha fazer parte do nosso clã Estornar um Ninja. A essa altura, a maioria de vocês já devem estar sabendo, mas cuidado! O novo game de Zelda Tears of the Kingdom acabou vazando duas semanas antes do seu lançamento. Eu tô aqui na Polygon Ninjas, e olha, só pra vocês ficarem sabendo, o artbook de Zelda Tears of the Kingdom, o novo jogo, já havia sido vazado meses antes, e agora foi a vez do jogo completo, e infelizmente muitos jogadores, sejam gamers ou até mesmo produtores de conteúdo, estão utilizando esse momento de vazamento que rolou aí na indústria e fazendo conteúdo à torta e à direita, Ninjas. Então tomem cuidado com essas redes sociais, principalmente lá no Reddit e outros meios e canais. Se vocês não quiserem saber spoilers sobre o que acontece em Tears of the Kingdom, então tomem cuidado. Só pra vocês ficarem sabendo, Ninjas, eu já adquiri o meu Tears of the Kingdom de maneira oficial e paguei bastante barato nele, foi um desconto, se eu não me engano, de 50 e poucos reais, eu literalmente paguei 300 conto. E assim, Ninjas, é aquela coisa, eu não posso jogar porque simplesmente o jogo pede uma validação, como não estamos no dia 12, que é o lançamento oficial, não tem como jogar o game. Então a galera que tá conseguindo jogar, tá jogando por algumas vias um tanto quanto cinzentas, de qualquer forma, o meu já tá até fazendo uma atualização ali, ó, se liga só nisso daqui, ó. Ele tá fazendo uma atualização, vocês podem ler aí em cima o nomezinho, ó, Tears of the Kingdom tá aparecendo ali, mas obviamente não dá pra jogar. Por enquanto, eu tô jogando Zelda Breath of the Wild e tendo uma experiência ainda mais imersiva, explorando tudo que eu não tinha conseguido explorar, obviamente tentando pegar as 999 Koroks, e obviamente pegando todas as cento e poucas shrines, enfim, de qualquer forma, Ninjas, tomem cuidado, porque vazou, e infelizmente muita gente tá usando de má fé pra conseguir ter ali um tipo de conteúdo diferenciado, então se vocês verem alguma coisa relacionada a isso, denunciem, porque é chato, e obviamente a gente quer ter a surpresa de descobrir o que que acontece. Eu, assim, já tentei obviamente abrir, mas não dá pra abrir não, só que realmente eu queria trazer essa informação pra vocês. Então, tomem cuidado e já deixa aí nos comentários, vocês são a favor desses vazamentos que acabam prejudicando a experiência muitas vezes daqueles que não querem receber spoilers? Comenta aí embaixo. Parece que os rumores estão realmente tomando forma, já que o jornalista Tom Henderson volta a falar da suposta versão aprimorada do PlayStation 5. Então, aqui no meu PlayStation Ninjas, e olha só, eu volto a falar isso com vocês. Eu até hoje não acho, não acho que essa atual geração do Xbox Series S e X e o PlayStation 5 realmente mostrou pelo que veio, porque até hoje a gente não tem jogos que realmente utilizem da capacidade de 100% desses consoles pra justificar uma versão nova. Mas, obviamente, que a galera quer ganhar dinheiro e eles vão querer fazer essas versões mais parrudas, mesmo que não tenhamos jogos pra isso. Dev Kit do PS5 Pro chegará aos estúdios em breve, diz o jornalista Tom Henderson. Vamos aqui pra notícia. Tom Henderson, jornalista reconhecido por adiantar informações com oposição, divulgou em março de 2023 que o PlayStation 5 Pro estava nos planos da Sony. Agora, em uma atualização através do portal Insider Gaming, ele afirmou que podemos dizer com 100% de certeza que o PlayStation 5 Pro se encontra em desenvolvimento. Nas palavras dele, embora não possamos relatar mais detalhes no momento, sabemos que os primeiros protótipos do Kit de Desenvolvimento serão enviados para os estúdios da casa nos próximos meses, com as desenvolvedoras parceiras Third Paris recebendo o dispositivo até o final do ano. De acordo com o artigo, a intenção da publisher japonesa seria disponibilizar o videogame no mercado durante o ano de 2024, entre o período fiscal de 2024 e março de 2025. É assim, ninjas, é um rumor, mas ele está tomando uma forma tão desproporcional que a gente já teve PlayStation 5 portátil, PlayStation 5 Slim e agora o PlayStation 5 Pro. Obviamente, eu já tinha noticiado isso pra vocês aqui no canal, então, se você quiser saber tudo em primeira mão sobre todos os rumores e, obviamente, as notícias que são reais, já se inscreve aqui no canal porque você não perde nada e já comenta aí embaixo. Vocês acham que essa geração já mostrou pro que veio ou realmente não justifica ter um hardware mais poderoso? E como uma forma de expandir para mais jogadores, a Sony promete mais portes dos seus exclusivos pra PC. A gente já falou bastante dessa estratégia da Sony por aqui, sobre ela estar expandindo os seus jogos pro PC, mas, ninjas, olha só, esse cara aqui, ó, lembrando que estamos aqui na PC Gamer Ninjas, esse cara aqui foi um dos piores portes até agora da Sony, obviamente, não foi feito por um dos estúdios que geralmente faz os portes pra PC, mas The Last of Us foi uma... Ah, enfim, foi quebrado, literalmente, aquelas sobrancelhas bizarras do Joe e tudo acontecendo de forma totalmente desgovernada nesse port pra PC. A Naury Dog ainda tá tentando trabalhar pra corrigir todos os erros, mas a Sony pretende trazer mais jogos dos seus exclusivos para o PC. Então, vamos aqui pra notícia pra entender um pouco mais no detalhe. A estratégia geral da Sony é lançar mais jogos originais para PC. Em uma análise geral, parece que tudo está indo muito bem. O sinal da estratégia de PC saudável da Sony sugeriu no relatório financeiro da empresa no ano fiscal de 2022, especificamente na categoria de Outros, no segmento de jogos e serviços da rede. O documento define outros como receita de periféricos, incluindo Playstation VR, receitas de vendas de títulos próprios em plataformas que não sejam dos consoles da Playstation. E os números dos últimos dois anos fiscais são notáveis. Só pra vocês entenderem, ninjas, a informação em questão é essa daqui. Tem um PDF gigantesco com várias informações e a gente pode ver aqui que os trimestres da Sony, no período de 2022, os resultados são bem significativos, especialmente nesses outros aqui. Sabemos que as vendas dos PSVR não foram tão boas, mas parece que nos PCs, as vendas dos jogos foram muito positivas e isso indica que muito provavelmente ela vai trazer mais portes para o PC. E aí resta aí a gente sonhar que muito provavelmente Bloodborne possa estar dentre estes, já que é um dos jogos que todo mundo clama pra que venha pro PC, mas que ainda a Sony e obviamente a From Software ainda não falou nada a respeito, mas a gente fica aí na expectativa. Agora comenta aí embaixo qual outro game exclusivo do Playstation que vocês gostariam de ver ser portado pro PC. Eu já havia falado pra vocês aqui no canal a respeito da saída de diversos jogos do catálogo da PS Plus Extra e Deluxe, e Marvel's Spider-Man estava entre eles, e agora sabemos o porquê. Estamos aqui na VGC Ninjas e essa semana foi anunciado que Marvel's Spider-Man Remastered, essa que é a versão do Playstation 5, aquela que rejuvenesceram o Miranha pra um menino parecido com o Tom Holland, tirando aquele aspecto de mais maduro da versão do PS4, esse jogo ele era somente comercializado com a versão do Miles Morales, ou seja, aquele bundle que vinha com Marvel's Spider-Man Remastered mais Miles Morales. E agora essa versão vai ser independente, podendo ser comercializada de forma separada, o que de certa forma não justifica. Só pra vocês saberem, Marvel's Spider-Man e Miles Morales também já tem o seu porte pra PC e está redondinho. Mas vindo aqui pra notícia, no final do mês, Marvel's Spider-Man Remastered será disponibilizado de forma independente através da Playstation Store pelo preço de 49 dólares. Traduzindo e convertendo pra real, eu acho que isso daí vai dar mais ou menos uns 250 a 300 reais, tá ninjas? E isso é bem perigoso, mas se liga só nisso. Para os jogadores que possuem uma cópia física, o digital de Marvel's Spider-Man do PS4 poderão utilizar o Marvel's Spider-Man Remastered do PS5 por apenas 10 dólares. Isso acontece também com o Uncharted, caso vocês tenham aí alguma versão do Uncharted antiga. Se eu não me engano, do 4 do PS4, você também paga 10 dólares pela versão do Legado dos Ladrões, o que é bem interessante. E assim, ninjas, é aquela coisa. Isso justifica a saída de Marvel's Spider-Man do catálogo da PS Plus X-Ray Deluxe, porque dessa forma eles conseguem vender separadamente e ganhar ainda mais em cima de um jogo que é o remaster de um remaster e... Cara, não faz sentido. Enfim, de qualquer forma, deixa aí nos comentários, já jogaram esse game? Olha, é absurdo, é maravilhoso e tudo que você pode fazer nesse simulador de como ser um verdadeiro Homem-Aranha é uma das experiências mais incríveis de heróis no mundo dos games. A Sony prometeu e cumpriu e nessa última semana ela nos apresentou o novo trailer da sua mais nova adaptação, Gran Turismo. O longa é baseado em uma história verdadeira, onde um jogador de simulador de corrida da Polyphone Digital se tornou um piloto profissional. As cenas do trailer trazem um olhar sobre o protagonista, Jan Mordenborog, que tem o sonho de participar de corridas reais após aprender a dirigir através do jogo. Entre os escalados para o elenco, temos David Harbour, Orlando Bloom e o filme está sendo dirigido por Neil Blue Camp, diretor de filmes como Distrito 9 e Elysium. Obviamente, para esse diretor é um desafio e tanto, afinal de contas, geralmente ele faz filmes um tanto quanto distópicos e agora, sendo uma adaptação de games, naturalmente com um tom mais dramático, mas pelo que a gente viu nos trailers, e obviamente eu não vou poder passar o trailer aqui por conta de direitos autorais, vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês conferirem depois. temos algumas cenas em alta velocidade que eu gostei bastante, mas já deixo aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo trailer de Gran Turismo. MK12 foi anunciado de uma forma um tanto quanto inusitada, e nessa última semana também tivemos um teaser não muito esclarecedor. O vídeo em questão é a comemoração dos 30 anos de Mortal Kombat, para você não saber o que é MK, pelo amor de Deus, é Mortal Kombat, estamos no 12, e olha só, ninjas, toda a equipe está falando, enfim, algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento do game, obviamente agradecendo todo esses anos, né, que a gente estava ali fazendo a nossa parte, jogando esses games maravilhosos, maravilhosos, para quem não conhece, esse maluco aqui é o criador, é de bom, eu já o vi pessoalmente lá na BGS, mas não pude tirar foto e nem pegar autógrafo, mas de qualquer forma, ninjas, se liga só, esse daqui é o teaser em questão, vou mostrar para vocês, olha aí, parece ser uma ampulheta, obviamente grãos de areia caindo, e sabemos que isso faz uma alusão, olha só, a uma explosão de um novo universo, ou seja, para quem jogou o MK11, muito provavelmente sabe que as coisas podem, e muito provavelmente irão mudar, já deixa aí nos comentários, quais são as teorias de vocês para o MK12, o que que de fato vai acontecer, e ainda dá tempo de vocês jogarem o MK11, afinal de contas, o MK12 está para chegar ainda a esse ano. O diretor de Titanfall estaria trabalhando em um novo game, lá na Respaul, mas talvez não seja exatamente o que a gente queria. Estamos aqui na VGC Ninjas, e olha só, Steven Fukuda está liderando uma pequena equipe, que planeja fazer um jogo original na Respaul, para vocês que não sabem, ele é o diretor de Titanfall 1 e 2, e infelizmente sabemos que Apex Legends, se passando no mesmo universo, e fazendo o dinheiro que Apex Legends faz, não justifica termos um Titanfall 3, porque meio que seria uma concorrência, e talvez eles precisariam rever toda a criação da lore de Apex Legends dentro do universo de Titanfall, e isso seria bastante complicado, mas vamos para a notícia. Em uma entrevista a Axios, o chefe da Respaul, vice-zampela, diz que a equipe Skunworks está sendo liderada por Steve Fukuda, o diretor dos jogos de Titanfall 1 e 2. A missão é encontrar diversão em algo novo, disse ele. Em uma outra entrevista recente, Zampela disse que adoraria ver Titanfall 3 acontecer, mas não há planos específicos para isso. Tem que ser a coisa certa. É uma franquia tão amada pelos fãs e também por nós. Se não for o momento certo, a ideia é certa, então simplesmente não faz sentido. Apex Legends é um universo de Titanfall, certo? Há como fazer algo que não confunda as pessoas que são fãs de Apex? Mas ainda não necessariamente fãs de Titanfall? É uma pergunta difícil de responder, mas no final das contas eu adoraria ver algo. E é isso, Ninja, simplesmente. Não tem muito o que dizer, ainda a gente não tem informações sobre o que essa equipe chamada Skunworks está trabalhando, mas talvez seja também alguma coisa relacionada à Mecha. Mas já deixa aí nos comentários, é sacanagem Apex Legends ter matado Titanfall? Ou é preguiça da parte deles de tentar desenvolver algo maior e melhor? Bem que poderiam colocar, de repente, um modo campanha dentro de Apex Legends que fosse, de fato, Titanfall. Mas aí, como eles são os donos do rolê, é eles que sabem o que fazem, né? De qualquer forma, deixa aí o que vocês acham que poderia acontecer. E o Final Fantasy XVI, que nem foi lançado e já foi banido da Arábia Saudita, principalmente por não acatar algumas solicitações do governo saudita. Então, aqui na VGC, Ninjas, e olha só, a Square Enix não estava disposta a fazer mudanças necessárias, afirma o Conselho de Classificação. E assim, Ninjas, o jogo nem foi lançado, só pelo que foi apresentado e o embargo que caiu, né, de algumas informações, porque, teoricamente, você precisa registrar esses jogos nos países. E quando o órgão de classificação ali tomou conhecimento, eles perceberam que o jogo não poderia ser veiculado dentro do país por algumas questões. Vamos aqui para a notícia, só para vocês entenderem como a coisa é meio complicada. Em uma postagem na conta oficial do Twitter, a divisão de videogames da Comissão Geral de Mídia Audiovisual afirmou que o jogo não havia sido liberado para o lançamento no país. De acordo com a mensagem, o jogo foi banido porque contém conteúdo inacessível que a Square Enix se recusou a mudar. O tweet em questão dizia a seguinte frase, Para os fãs de Final Fantasy XVI, gostaremos de esclarecer que não foi lançado no reino devido à relutância da editora em fazer as modificações necessárias. Em um outro tweet de Ratan Taile, supervisor-geral do Conselho para Videogames, ele disse o seguinte, Infelizmente, depois de todas as nossas tentativas sem sucesso nos últimos oito meses, um dos maiores e mais importantes jogos do ano está prestes a ser banido devido à total recusa da empresa em modificar conteúdos para se adequar à região. Claro, está claro para a empresa o que aconteceu, mas eles colocam em abundância sem motivo e se recusam a modificá-lo. O tweet em questão é esse daqui, ninjas, e só para vocês verem que a informação está correta. Estou aqui, usei o Google tradutor aqui do próprio Twitter para vocês verem a informação, mas o que está realmente pegando, ninjas, é o que está escrito aqui, vou ler para vocês. Não está claro exatamente qual o conteúdo do jogo que fez com que ele fosse banido, mas em fevereiro, no mesmo dia em que o embargo de prévia do jogo foi suspenso, três escritores de sites sauditas, True Game postaram tweets vagos sugerindo que um próximo jogo tinha conteúdo LGBTQ+, mas se estivessem se referindo a Final Fantasy XVI, certamente isso seria considerado um motivo para banir o jogo da região. Assim, ninjas, é aquela coisa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ou por que isso aconteceu, de fato, se existem regras num país, e esse país pede para que um determinado produto, serviço ou entretenimento venha para esse país, ele pede para que seja mudado, caso contrário, se isso não for acatado, ele vai proibir e banir porque são as diretrizes daquele país. Só que assim, segundo a informação dos sauditas, eles dizem que o jogo tem isso de forma desproporcional e totalmente irrelevante. Mas se isso faz parte da história, já é outra coisa, né, ninjas? Porque aí eles teriam que criar um jogo apartado somente para a Arábia Saudita. Fazendo alusão àquele game Tell Me Why, que é exclusivo, se eu não me engano, do Xbox, em que ali é retratado a vida de dois irmãos, em que um dos irmãos acaba fazendo um tratamento para fazer a troca, né, a mudança de sexo. E, crendo ou não, ninjas, isso faz parte da história do jogo e é o que permeia toda a história do jogo. E aí você tem um jogo como Final Fantasy, que, de certa forma, segundo a Arábia Saudita, se obviamente isso for o caso, eles dizem que está sendo usado de forma leviana e que não justifica ter isso. Mas aí é meio complicado, né? Se realmente alguma coisa da história do jogo girar em torno desse conteúdo, de fato, ficaria complicado para a Square Enix fazer toda essa mudança. Mas, ninjas, já deixa aqui nos comentários quais outras questões poderiam fazer com que a Square Enix não quisesse atender as solicitações da Arábia Saudita e quais são as possíveis coisas que a Arábia Saudita não aceitaria que tivesse no jogo para estar banindo o jogo assim. E aí, ninjas, curtiram? Essas são as principais e mais importantes notícias no mundo dos games que eu estou tentando trazer para vocês com mais frequência. Então, não esqueça de mandar o shuriken nesse like porque isso ajuda demais ao fazer com que esse vídeo alcance ainda mais ninjas. E, claro, daqui a pouco somos 5 mil. Então, para ajudar ninjas, já compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos e nas suas redes sociais e tragam muito mais ninjas aqui para o nosso canal. E é óbvio que se vocês quiserem se informar e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games, já se inscreva aqui embaixo. E agora, fiquem com o vídeo dos lançamentos do mês de maio que contam com mais de 40 games ou este outro vídeo com os indies mais aguardados do ano. Então, vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!